Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, primeira ação, vamos botar o muçulmano aqui, opa, acho que deu uma travadinha gostosa. Vamos lá, o gráfico desse jogo é um pouco diferente do Battlefield, mesmo que eles estão usando a inguine do Battlefield, né, nesse Metal Fonor, mas o gráfico é um pouco diferente, tem um pouco mais de blur e tal. Nossa, a mira também tá meio torta, ou eu que sou meio torto, né. Vamos lá, eu tenho que plantar a carga aqui, plantar a carga aqui, e plantar, acho que vai ter explosões, já acabou, toma conta do verão aí. Agora eu já tô com uma... Tô com uma... Uma arminha aqui já, marota. Preacher, o guarda tem uma arma, fiquem-a. Bom, dê a cobre, Preacher. Agora, Preacher. Que isso, maluco. Já vamos... Nossa, já mandei um headshot. Jesus Christ. Fico aqui! Alguém? Temos um headshot. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, weis. César! Vamos lá. Ah, mais um ator. Ai, gente, é invencível aqui. Olha o cara pegando fogo. Burn, madafa... Opa! É mal, cara. Desculpa aí. Não foi o seu dia hoje. Você também, cara. Tá um pouco quente, né? Cadê? Opa! Caiu mais um. Que light boss. Corre, maluco! Está caindo tudo aqui, velho. Vamos lá. Nossa, meu companheiro aqui só grita e... Vou left. Ai, tem um helicóptero aqui. Pique small. Vamos pegar o small aqui. Como é que eu pego o small aqui? Vem para o cockpit. E aí eu errei. Nossa, eu tô muito enfelegado. Que isso. Nossa, eu errei de novo. Meu Deus. Ai, vem pegar a Cooler. Que isso que vai fazer. Cadê o helicóptero? Boa! Vai cair o helicóptero, sai daqui, sai daqui Ai, Deus Vambora, time, vambora Aí, já tá os malucos chegando Muito bem, abrimos muito bem esse primeiro vídeo Muito bom Já explodimos um helicóptero, botamos fogo nos malucos E aí, tá Explosões, explosões, isso é bom